Sr. Presidente, o Estado do Paraná, infelizmente, passa por um momento muito negativo, com total desajuste nas contas públicas, com atrasos e calotes generalizados contra fornecedores do Estado. Tornou-se rotina publicação de imagens de policiais empurrando viaturas pelas ruas por falta de manutenção ou de combustível. Em dezembro do ano passado, o pagamento do 13º do funcionalismo estadual só foi pago porque o governo se utilizou de mecanismos muito heterodoxos, lançando mão de recursos dos mais variados órgãos do Estado, raspando o tacho, como se diz no interior, além de cancelar, sem outra justificativa, mais de R$ 1 bilhão em empenhos, deixando os fornecedores de bens, obras e serviços a ver navios. O governo do Paraná divulgou nota em que tenta defender a adoção ampla da substituição tributária com o enganoso argumento de combater a sonegação. Mas, na verdade, essa política beneficia as grandes empresas, torna mais fácil para as grandes engolirem as pequenas na competição do mercado. Ressalto que, nos últimos anos, as micro e pequenas empresas têm sido as maiores geradoras de emprego no país. E, é claro, o simples impulsionou, ajudou nisso. Outro efeito pernicioso dessa política do governo do Paraná será o aumento de preços, a inflação. O governo aumenta os impostos e obriga as empresas para sobreviverem a repassar esse aumento para os preços. Além disso, as medidas afetarão os caixas das empresas, como eu já disse, ao reduzir o capital de giro. Somado a que tem que fazer o inventário dos seus estoques e recolher o tributo antes do fato gerador, isso com certeza vai trazer grande prejuízo. Assim, vejo-me na obrigação de denunciar esse avanço do Estado sobre os recursos e benefícios que a micro e pequenas empresas conquistaram legitimamente e que são, inclusive, assegurados pela Constituição Federal. Eu sou sabedora das dificuldades financeiras do Estado do Paraná. Mas a responsabilidade por esse descalabro nas contas públicas não pode ser atirada injustamente no colo dos pequenos empreendedores e dos cidadãos que pagarão a conta por essa voracidade tributária do governo estadual. E chamo a atenção desta Casa, que, sensível ao clamor da sociedade, aprovou a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Aprovou o simples, tão comemorado pelos empreendedores e suas entidades representativas, e que agora correm o risco de perder essas conquistas devido à irresponsabilidade e à falta de sensibilidade do governo do Paraná. Queria dizer que, em razão disso, entrei com requerimento hoje à mesa, Sr. Presidente, requerendo a tramitação autônoma do Projeto de Lei do Senado, de número 201, de 2013, de autoria do senador Roberto Requião, para que ele seja retirado da tramitação conjunta com mais 14 proposições. Isso faria com que o projeto tivesse que passar em seis comissões nessa Casa e, portanto, atrasaria a sua discussão. Então, estou pedindo para que seja desapensado e possa tramitar autonomamente, passando apenas pela CAE e pelo Plenário, para que a gente possa resgatar um pouco essa injustiça. O projeto do senador Requião visa reestabelecer a alíquota do simples ao ICMS, ou seja, os produtos ou mercadorias sujeitos à substituição tributária adquiridos por micro ou pequena empresa enquadradas no simples terão incidência de ICMS à alíquota de 3,95%, que é a alíquota máxima. E se não se realizar o fato gerador presumido, ou se realizar a menor, e aí tem que se frisar aqui que era importante que isso fosse foco na micro e pequena empresa, o Estado terá que devolver esse recurso. Penso que esse projeto, senador Requião, é um projeto justo, um projeto que tenta resgatar um pouco aquilo que a Constituição assegura à micro e pequena empresa, que é um tratamento tributário diferenciado, que já foi objeto de regulamentação por lei complementar e freia essa voracidade, essa vontade arrecadatória do Estado do Paraná, que é para responder a uma dívida que os cidadãos e que as micro e pequenas empresas não têm responsabilidade. Concedo uma parte ao senador Roberto Requião. Senadora, o Paraná está realmente em um estado de caos. Os escândalos se sucedem. Eu examinava hoje o tratamento dado a Sanepar. Primeiro, uma antecipação de receita recebida pelo governo do Estado, o que é impedido de forma absoluta pela lei de responsabilidade fiscal. É um crime. Mas, ao longo do nosso governo, foi um governo de parceria do PMDB com o PT, eu não retirei os dividendos da Sanepar que caberiam ao Estado. Não retirei para que a Sanepar pudesse investir. E não retirei para aumentar o capital do Estado na Sanepar e, com isso, eliminaria, inclusive, a dívida da Sanepar para com o Estado. Não consegui fazer isso, porque os tais sócios privados do consórcio do Minó, se não me engano, foram à Justiça, à Câmara de Valores Imobiliários, para impedir o aumento do capital da Sanepar. Mas, agora, o atual governador fez o aumento do capital. Só que as ações da Sanepar, que têm um valor de mais ou menos R$ 7,00, foram avaliadas em R$ 13,00 e pouco. Para diminuir a participação do Estado em relação aos sócios privados. Agora, esse apensamento é uma dessas coisas inexplicáveis do Senado da República. Se V. Exª observar nos dados do Senado, verificará que eles foram encaminhados para a Comissão de Assuntos Sociais. Eu conversava há pouco com o senador Moca, que nunca viu, que é o presidente da Comissão, que nunca viu esse projeto. Portanto, não tem relator algum. E, por incrível que pareça, ele foi distribuído para seis comissões, inclusive a Comissão de Educação. Então, ele foi objeto de uma manipulação para que jamais fosse votado. Interferência de quem? Por quê? Por que retirar um projeto que dá consequência à própria lei da microempresa, que começou no Paraná, foi replicada pela Presidente da República na época do Presidente Lula, e que mexeu com a estrutura de emprego do Brasil, porque em Curitiba, no Paraná, em Paris ou em Nova Iorque, a pequena e média empresa são sempre responsáveis por qualquer coisa ao redor de 70%, 80% dos empregos oferecidos. Então, nós estamos diante do escândalo no Paraná. Eu conversava outro dia com a secretária da Fazenda do Paraná, e ela me explicava que não tem essa história de contemplar microempresa, que elas ficam se replicando, multiplicando, tem a que cobrar mesmo. É uma visão completamente na contramão de tudo aquilo que fizemos no passado, no Estado em que o Presidente Lula replicou a nível nacional. Por que desapareceu esse projeto? Por que a Comissão de Assuntos Sociais não sabe onde ele está, se desde novembro do ano passado ele deveria estar na Comissão para a designação do relator? Nós temos um problema no Paraná, mas temos um problema no Senado da República, que não é só nessa Comissão. Eu fiz aqui uma proposta, enquanto V. Exª estava na Casa Civil, que contou com 55 assinaturas de senadores. A proposta é a seguinte, que a gente acabe com essa história de relator designado ao sabor do comando eventual da Casa, e que os relatores sejam designados por um algoritmo, a maneira com que fazem os tribunais superiores. Um algoritmo disciplinado, você pode se negar a receber um processo porque já está com uma sobrecarga, mas jamais você vai delegar e subestabelecer a relatoria. Volta para o processo de distribuição. Nós temos um controle por parte da mesa... Nós temos um controle por parte da mesa e da dominância do Senado, dos grupos que dominam a Casa, que está impedindo o exercício legítimo dos mandatos de cada senador. Bom, o que aconteceu com esse projeto? Uma reforma do regimento. A mesa mandou esse projeto para uma comissão de reforma estatutária, está na mão do senador Lobão, e nunca mais andou. Embora o senador já tenha me dito que ele é favorável ao sistema. Precisamos democratizar o Senado da República. Nós estamos tendo dificuldade no exercício do mandato. Eu tenho 23 projetos desde que entrei aqui. Boa parte deles estão sem relator. Parados, desaparecidos. E temos três ou quatro senadores que relatam tudo. Tem o monopólio da relatoria, dos processos importantes do Senado da República. Não é só o Paraná que está vivendo uma anarquia e uma bagunça. É o Senado também. Agradeço a parte, senador Roberto Requião. Quero dizer que, em relação a esse projeto, vou ter um empenho muito grande, junto com Vossa Excelência, para que a gente faça com que ele tramite. E quero também já dizer da minha disposição de conversar com todos os líderes partidários para que possamos solicitar regime de urgência e fazer com que, de fato, tramite e a gente possa fazer valer o dispositivo constitucional que assegura à micro e pequena empresa um tratamento tributário diferenciado. Muito obrigada, senhor presidente.